Oi pessoal! Hoje no ExplicaMiller vamos te mostrar como usar o termômetro do seu forno elétrico de embutir 68 litros. O termômetro é um acessório que permite escolher o ponto de cozimento de diferentes tipos de carnes e indica quando o alimento está pronto. É ideal para carnes de aves, cortes bovinos e suínos. A parte metálica do termômetro deve ser inserida por completo no alimento, de modo que a ponta fique na parte mais grossa. No caso de aves, por exemplo, insira no peito, próximo ao osso central. Agora é só programar o termômetro no seu forno elétrico. Desconecte a peça metálica que protege o conector e plugue o termômetro. Após conectar, aparecerá automaticamente no visor a palavra PROB. Em seguida, selecione a tecla F e escolha a função desejada. Irei usar convecção. Depois ajuste a temperatura, que pode ser entre 50 e 150 graus. Essa temperatura é do interior do alimento, onde está inserido o termômetro. O indicado é 65 graus para a carne mal passada, 70 graus ao ponto e 75 graus para bem passar. Depois de fazer o ajuste da temperatura, pressione a tecla Iniciar. Seu forno irá desligar automaticamente quando seu assado tiver atingido a temperatura escolhida. Essa função é incrível e ajuda muito a acertar o ponto da carne. Um super beijo e até o próximo Explica Miller!